Tudo que eu vivi, tudo que eu já senti, só eu sei, só eu sei As linhas que eu caminhei, com passos que eu não dei, só eu sei, só eu sei Como machucou, me afastei de você, eu tentei, um outro, me perdi No silêncio que encontrei, entendi onde eu errei, não vivo um dia sem você O método, faz sentido sem te ter, é que nenhum, nunca me importa Cada nó, me traz de volta, de volta pra casa Olhando aqui da cama eu lembrei, das vezes que você também tentou fugir E ainda assim, fiquei aqui, eu insisti, talvez seja maior que nós, o seu toque, minha voz E cada vez que a gente se encaixar, impossível de lembrar Como machucou, me afastei de você, eu tentei, um outro, me perdi No silêncio que encontrei, entendi onde eu errei, não vivo um dia sem você O método oculto, faz sentido sem te ter, é que nenhum, nunca me importa Cada nota, me traz de volta, de volta pra casa E não tem outra opção, me enlouquece, me deixa ação, me traz o céu, me tira o chão E não tem outra direção, o meu norte que sigo cegamente é você, a minha visão Não vivo um dia sem você, o método oculto, faz sentido sem te ter, é que nenhum, nunca me importa E cada nota, me traz de volta